Você já dormiu na casa de um amigo? É uma aventura bem interessante Aventura! Primeiro, você precisa convencer a sua mãe A deixar você dormir na casa do seu amigo Mãe, posso dormir na casa do Mike? Não Ok, não deu muito certo Mas aí, você aciona seu amigo E faz ele pedir pra sua mãe Acionar amigo Onde eu tô? Ô tia, o Nando pode dormir lá em casa hoje? Claro! Por que não? Eu também não sei o que acontece Mas funciona Ok, você chega na casa do seu amigo E aí? E aí? Pera aí Por que tem uma capivara na sua casa? Ah, é o Robson É da família Eu vou abraçar ela Depois tem a hora do jantar E às vezes acontecia de ter uma comida Que você odiava Nando, fiz uma lasanha pra você Lasanha de abobrinha, giló e berinjela Fiz com carinho É meu sabor preferido de lasanha Pra que presunto e queijo, né? E quando a família do seu amigo Começa a brigar com ele na sua frente Tipo, o que eu faço nessas horas? Você é muito ruim Você que é Ô Mike, você não deu banho no Robson hoje? Mas essa semana é minha irmã Eu já lavei o Robson semana passada É sua mãe? Mas e o bebê que não faz nada? Eu não faço nada porque eu sou um bebê Seu cabeçudo Vai logo Levanta daí, seu preguiçoso Mas, mas mãe Escuta aqui Você quer apanhar na frente do seu amigo? É isso mesmo que você quer? Bote nele, mamãe Vai apanhar Vai apanhar Vai apanhar Mas, gente Que situação tensa Ok, agora é hora de tomar banho E você percebe que esqueceu de levar Sabonete Sabonete Não tem Tipo, tem sabonete no banheiro Mas você fica pensando Esse sabonete passou pelo corpo de toda essa família Será que eu passo no meu também? Mas daí, você pensa bem E resolve fazer o óbvio Eu vou tomar banho de shampoo Mais ou menos Depois do banho A sua mãe vai te ligar e falar A mamãe tá com saudade Tchau, filho Tchau, mãe Ela sempre liga Ok, tá chegando a hora de dormir Mas, você faz um acordo com seu amigo Vamos ficar a noite toda acordados Vamos Jogando videogame É, não deu muito certo Mas, existe um medo na hora de dormir Porque quem dormir primeiro Vai ser zoado pelo outro Você vai dormir primeiro Você que vai Você 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 E quando você vai dormir na casa do seu amigo E ele esquece de te dar uma coberta Você dorme como? Sabe o que sempre acontece? Você dorme E sempre Acorda antes que o seu amigo E não só antes do amigo Antes da família inteira dele Aí você acorda E fica lá Deitado Olhando pro teto Esperando alguém acordar E fingir que nada aconteceu Onde é que eu tô? E quando tem viagem e família É sempre uma bagunça E nesse vídeo aqui Eu e minha família fomos viajar Clica aqui E vai lá assistir E aí E aí E aí E aí